Salve telanautas, olha nós aqui pra falar sobre Star Trek Strange New Worlds com a recapitulação comentada do nono episódio. Not all who wonder, ou nem todos que vagam. E que episódio foi esse, hein? Eu sou o Heitor Teixeira, e pra ser 100% franco com vocês, mesmo já tendo um monte de opiniões, eu ainda tenho bastante coisa pra processar aqui. Primeiro, vamos dar conta do óbvio, mas relaxa, sem spoilers. E quando chegar a hora, eu aviso. O episódio é um mashup de outros elementos do sci-fi e do terror? Sim. Isso não foi impressão sua, não. Agora, se isso foi algo bom ou ruim, aí já é outra história. No quesito entregar o que se propôs, ele foi bem eficiente, mantendo um baita climão, se valendo das mecânicas clássicas dos gêneros, digamos, que o inspiraram. Sabe aquela caixa de ferramentas que tem um estojinho chamado clichês? Pois bem, eles estão aqui também. E acredite, eu não estou diminuindo o valor da obra por estar dizendo isso. Até porque, clichê não é nenhum bicho papão ou assunto proibido. Se algo foi usado ao ponto de se tornar tão reconhecível, que passa a deixar um certo grau de originalidade de lado, é justamente pra se apoiar naquilo que já é sabido que dá certo. O famoso jogar seguro. Então, pra uma série que já nasce com uma tremenda responsabilidade nas costas, demonstrando um esforço por parte da Paramount e da CBS em agradar e reconquistar os fãs que estavam ávidos por um retorno saudável à fórmula, até que não dá pra reclamar muito. Os roteiros têm passeado por lugares distintos, com propostas diferentes e algumas até bastante ousadas. E isso é algo muito interessante. Mas vale lembrar que se você está disposto a andar numa montanha russa que promete ser agressiva, é possível que você não termine o passeio com o lanche todo ainda dentro do bucho. Eles fazem uma escolha nesse episódio que certamente vai desagradar muita gente, entristecer outros e até extrair algumas reclamações exageradas por parte de quem não conseguir lidar com o alto grau de frustração. Eu, obviamente, acabei o episódio com lágrimas nos olhos. Mas mesmo sem saber o que o futuro da franquia nos reserva, eu estaria mentindo se dissesse que eu esteja 100% ok com isso. Não tô. E o ponto é justamente esse. Não era pra ninguém ficar bem mesmo. Se a coisa tivesse acontecido de forma mais leve, ou se o escolhido fosse o desconhecido da vez, não teria nenhum peso envolvido na decisão. Então, quer que a montanha russa seja cheia de emoções? Então esteja preparado pra que nem todas as emoções sejam de fato agradáveis. No fim das contas, eu curti o que foi apresentado. E também tô absolutamente aborrecido com a minha perda. Eu sei que eu fui manipulado e eu tô puto da vida por causa disso. Mas ainda assim, me sinto obrigado a aplaudir a ousadia dos caras. Mas é claro, eu tô bem curioso pra saber a opinião de vocês. Esse tal algo sinistro que acontece no episódio é um baita desperdício ou foi um sacrifício artístico válido pra vocês? Comentem como fizeram os telanautas que usaram o responda dois pontos e vão aparecer participando lá no fim do vídeo. Deixem seus likes e inscrevam-se pro canal crescer. Eu dependo totalmente de vocês. Então venham fazer parte dessa comunidade gostosa que tá se formando aqui no Natela. Quem puder compartilhar também vai estar dando uma super ajuda e me deixando incrivelmente grato. Os eventos em si do episódio foram até que bem simples. Então, eu vou focar um pouco menos nos detalhes dessa vez e dar uma ênfase no que vem nas entrelinhas. Daqui pra frente, a gente vai de spoilers. Fiquem ligados, quem ainda não viu o episódio talvez queira voltar depois pra dar continuidade. Com todos devidamente avisados, vamos nessa. A tripulação tá reunida nos aposentos do Capitão Pike pra um café da manhã comemorativo. A Enterprise tá indo pra estação espacial K7, lembra? Aquela em que aparecem os pingos? Pra entregar células de energia de Viridium. O tempo de serviço programado da Urrura na Enterprise acabou e ela deve voltar pra Terra em breve. E como a gente viu ao longo da temporada, ela ainda não tem total certeza de se a frota é o seu lugar. Temos a promoção do Alferes Duke, que passa a ser um tenente. Veja você, parabéns, estranho. E tudo vai muito bem, até que notícias não tão boas se apresentam. A USS Peregrine teve que fazer um pouso de emergência em Valeu Beta 5, um planeta classe L, cuja atmosfera superior causa interferência nas comunicações. E a última vez que ouviram falar do Peregrine foi há quatro dias atrás. A Enterprise tem que descobrir o que aconteceu e resgatar a tripulação. Com duas prioridades ao mesmo tempo, a turminha se divide pra dar conta de cuidar de tudo, sem prejuízo pra qualquer uma das missões. Bom, esse é o plano, mas sabe como é que é, né? A partir daqui, as comparações se tornam tão óbvias, que simplesmente não tem como deixar passar. As naves auxiliares da patotinha do resgate estão chegando perto da Peregrine, que se destaca no horizonte, numa cena que já de cara lembra a nave do Space Jockey, lá no Alien, o oitavo passageiro. Mas calma, a semelhança de jeito nenhum para por aí. O engenheiro Hammer aprecia o tempinho com a tempestade gelada, felizão, como se tivesse em Andorra. A Laan descobre um membro ensanguentado, e a equipe percebe que pode não ser um problema de varredura que tá impedindo de captar as leituras de alguém com os seus Tricorders. Lá dentro, eles avaliam os danos e descobrem que o controle foi transferido pra engenharia. Alguns dos cadáveres do lado de fora foram espalhados, mas não está claro se foi vida selvagem local. Só que tem uma pilha grande e cheia de sangue de corpos. De acordo com o diário de bordo da Capitã, a nave tava mapeando o espaço inexplorado quando resgataram três náufragos de um planeta classe M. Um deles tava infectado. O registro termina com um aviso pra que se fique longe do planeta. São os Gorn. E aqui eu vou fazer uma pausa pra comentar alguns detalhes. No outro episódio lá atrás, quando eles introduziram essa coisa de que os Gorns usam outras espécies sencientes pra depositar seus ovos, algo já havia passado pela minha cabeça. Mas como era uma espécie de visão de fã que tinha poucas chances de chegar a algum lugar, eu decidi não comentar nada naquele vídeo. Mas pensem comigo. Por que usar uma espécie que é capaz de se defender e que tem tecnologia suficiente pra tentar impedir o seu sucesso? Eu tinha imaginado que essa seria uma desculpa perfeita pra que se explicassem diferenças entre Gorns que apareceram em diferentes produções. Assim como rolou com os Klingons que tinham a testa lisa em TOS e depois que passaram a ter testas enrugadas a partir do The Motion Picture. Só foram ter o motivo explicado lá em Enterprise, no mini arco dos aumentados, também conhecidos como a patotinha do Kahn. Tá certo, o Gorn da TOS é um cara vestido em uma roupa de borracha que ficaria até bem estranho na tela em uma produção atual. No entanto, a mesma série que tentou conciliar os diferentes Klingons, até que alguém mudasse de novo a ideia pros Klingons de Discovery, apresentou um Gorn em computação gráfica, que também não era lá muito anatomicamente compatível com o que já havia sido estabelecido. Então, uma espécie que compartilha sua carga genética poderia escolher outros que tenham algo de muito bom pra oferecer. E por isso, podem ter a justificativa perfeita pra terem Gorns que cada hora são retratados de uma maneira diferente. Porque no fim das contas, o produto final depende do DNA que se está roubando. Se lá em TOS você tem um Gorn super forte, porém lerdo, não tem problemas. Terá aqui um que seja mais ligeiro e visceral. Porque tudo depende da mistura. Do Gorn que põe os ovos, de qual mix ele veio e qual nova mistura irá gerar. E que outro Alien do Sci-Fi faz exatamente isso? Acertou, miserável, os xenomórficos do tio Ridley Scott. Então, no fim das contas, eu não estava assim tão errado. Só demorou um pouco mais pra eu ter material suficiente pra finalmente poder comentar. O grupo avançado segue pra engenharia, encontrando mais cadáveres mutilados. Um alienígena não identificado aparece. Ele tá protegendo uma jovem humana e ela tem uma tremenda vibe da Newt do filme Aliens O Resgate. Vai dizer que não. O Spock e a Chapel falam sobre os ferimentos do agora Tenente Duke. E sobre lidar com as emoções, como a raiva. Diz que vulcanos usam a lógica pra não sucumbir. Mas ela diz que é bom ficar bravo de vez em quando. Isso, é claro, vai ter um desdobramento um pouco depois no episódio. A Orrura e o Remer, que tem uma boa relação, conversam sobre a escolha dela de abandonar a frota. Ele acredita que o verdadeiro medo dela tá em criar raízes. Tem um certo algo de Gainan nele. Mesmo ele por vezes parecendo Ranzinza, esse personagem já deixou claro que possui uma sabedoria e é bom em transmitir conselhos úteis. E o principal, ele faz tudo isso sem ser invasivo. Alan pergunta de forma incisiva pra menina sobre os ovos de Gorn. E o Dr. Mabenga intervém referindo-se acidentalmente a ela como sua filha ao invés de sua paciente. E fica um alerta de spoiler quanto ao episódio anterior, O Reino Elísio. Eu vou deixar essa moldura enquanto falo disso. É interessante como esse lapso acrescenta ou nos relembra das camadas extras de compreensão sobre os eventos do episódio anterior. Onde existe a leitura de que o Dr. Mabenga possa ter fantasiado tudo aquilo justamente pra lidar com a dor e o trauma de ter perdido a sua filha. Inclusive por uma decisão que tem grandes chances de ter nascido numa pegada de eutanásia. Mas esse é um papo pra outro momento. Pelas circunstâncias, é possível que não hajam Gorn maduros a bordo da Peregrine. Mas mesmo assim, eles não tão seguros. O Mabenga usa uma metáfora de soprano pra explicar porque chamou a garota de filha. Ele pede desculpas por sua confusão, mas diz que ela pode ajudar a Oriana. A Oriana tem a chance de crescer além da sua dor. No entanto, ela precisa de alguém pra ajudá-la a ver a luz. O Spock encontra um rastro de sangue sugerindo que um corpo foi arrastado para um duto de ar. O desenrolar das coisas vai usando os tais trejeitos e clichês que eu comentei lá no começo. É um sustinho aqui, um climinha ali e haja unha pra roer. O alien que tava cuidando da menina tá respirando pesadamente. A enfermeira encontra umas escoriações estranhas nele. A garotinha que aparentemente já passou pela sua cota de perrengues e tem bem noção do que esperar, parece temerosa e foge do alienígena que tá cada vez mais agitado. Um bebê Gorn sai dele de forma inegavelmente parecida com como faria um Chest Buster que mata a tripulante. A Chapel testemunha mais dois surgirem e um mata o outro. Pois é, como não dá pra roubar, digo, se inspirar exclusivamente em uma franquia só, o famoso copia, mas fala diferente. Esses Gorns tem essa adição de serem bastante competitivos e tem essa disputa pela supremacia de um deles se tornar o macho alfa. Essa coisa de competitividade e da forma como a visão dos bichinhos aparece, deles não gostarem de frio e dos barulhinhos que fazem, sem falar do fato de ficarem invisíveis aos sensores, também veio emprestada de outra franquia. Mas aguenta aí que eu já revela o qual. Tá bom, vai, é o predador. Puxa, que dúvida, não? A Chapel tá lá, se defendendo como pode. E um desses Gorns infantis desce pelo tubo Jeffries e cata o novo tenente pelo pescoço. E um outro arrasta ele enquanto ele grita horrorizado. A enfermeira tá cheia de medo, mas se força a descer do leito. A Laan entra e examina os corpos. Ela determina que três filhotes Gorn ainda estão desaparecidos. Eles vão amadurecer em breve e depois lutar entre si pela posição dominante. Elas acham a menina na parte mais fria da nave. Eles odeiam o frio, mas essa é uma daquelas situações de se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. O Rura e Hammer estão na engenharia, a situação é tensa. O tenente Kirk, ou o Kirk versão falsificada, do bigodinho de gigolô, tá histérico. Podia rolar um sedativo, mas o capitão precisa de todos alertas. Pois é, em situações de perigo de vida como essas, cada um reage de um jeito diferente. Alguns conseguem ser mais frios e racionais, mas sempre tem alguém que se deixa levar pela adrenalina e acaba até estorvando mais do que ajudando. Quando as comunicações são restauradas, o pai que pede que todos se agrupem na enfermaria. Na engenharia, chega um dos Gorns, ele tá muito maior do que a gente tinha visto antes, e cospe algo no Hammer que o acerta no pescoço. Mas Alan chega bem a tempo? Ah, bom, talvez nem tão a tempo assim. Olha a caca se formando aí. Eu que já tava ligado, já tava até ficando desagradado nesse momento. O Dr. Mobenga determina que os Gorns são um tipo de camaleão genético, que é outro jeito pra chamar as criaturas de, vejam vocês, xenomórficos. O que faz com que eles evitem a detecção dos sensores. Este é provavelmente um traço evolutivo por causa da caça. O Hammer explica que usaria as suas habilidades psíquicas pra encontrar os bichos, mas não consegue por causa de algum tipo de escudo mental. Clássico, né? A conselheira Troi também não consegue ler ferengues. Impressionante, né Spock? A galera, ou melhor, o Kirk, tá com os ânimos alterados. Eles só precisam reiniciar o controle de navegação, e a sua missão vai estar completa assim que eles se livrarem dos Gorns. Não é exatamente algo simples ou fácil, mas em teoria, falta pouco. A Laan prevê que um jovem Gorn terá um intenso impulso pelo domínio alfa. Coisa de adolescente. Gorns com espinhas na cara, conhece? O jeito é usar essa peculiaridade, que pra todos os efeitos é uma desvantagem da criatura como algo a favor do grupo avançado. Ela insiste que eles têm que derrotar os Gorns antes que eles atinjam a maturidade ou não terão outra chance. O plano é bancar a isca e controlar as áreas frias pra forçar os monstringos a vir até eles nos termos deles, já que enquanto ainda estão nessa fase, eles têm o impulso de serem agressivos e não dão as costas a um desafio. É daí que eles transformam o compartimento de carga em um irresistível cantinho quente. Eles se dividem pra implementar o plano. O Hammer tem a sua função, a Urrura tem a dela e assim por diante. Mas quando o bicho empaca, a La'an pede que o Spock o atraia demonstrando raiva. Porra, logo o Spock? Bom, é a coisa lógica a ser feita, mas não é algo natural pro Vulcano, que tem que tirar essa emoção que tá suprimida lá no âmago pra poder realizar o intento. E é claro que isso vai ter um custo, porque é mais fácil libertar o gênio da garrafa do que aprisionar ele de novo. E nessas, quase que o Kirk se ferra, porque o Spock tá sangue no zoio. Eles ouvem enquanto os dois Gorns lutam entre si e só o Gorn Alpha sobrevive. Que só é o Alpha porque sobrevive. Enquanto a La'an se aproxima do Gorn sobrevivente, ela o provoca. Lute comigo! Rau! O Gorn persegue ela indo pro compartimento de carga e quando ela chega, ela sobe em uma das caixas e se abriga, avisando pro Hammer soltar o gás congelante. O bicho grita e a bagaça funciona. Ela sai da caixa e se aproxima do Gorn congelado e esmaga o desgraçado. Agora, se eu disser que isso é uma pitada de empréstimo de O Exterminador do Futuro 2 com a cena do T-1000, vocês vão achar que é exagero? Só que quando o Hammer sai da outra caixa container, tem algo evidentemente errado. Ele foi infectado e sabe que se não fizer o que deve ser feito, em pouco tempo. Vai começar tudo de novo e vai tá todo mundo em perigo. A filosofia do engenheiro é a de valorizar a vida, ainda que isso custe a sua própria. Então ele tá preparado pra fazer o maior dos sacrifícios. Obviamente ninguém tá satisfeito com aquilo, mas como percebe o Spock, é a conclusão lógica. O engenheiro antes de partir diz pra Urrura pra se abrir e que ela encontrará alegria com mais frequência do que tristeza. Essa é uma alusão à escolha dela quanto a ficar ou não na frota estelar, mas reflete outras coisas muito pessoais também. Ele pede que não chorem por ele, porque ele teve uma vida boa. Ah, tarde demais amiguinho, nessa hora eu já tava com os oios cheios d'água. Ele sai do compartimento de carga e entra no ar frio, que ele aprecia, assim como Andória, e se joga pra morte, assim como a Ripley fez no Alien 3. Temos então a Enterprise rebocando a Peregrine com o Raio Trator. No funeral dos três oficiais falecidos, tá todo mundo mal, lidando com a perda a seu modo. Eles lá na tela e você em casa, enquanto audiência fazendo a mesma coisa. Fica aquela sensação de desgosto, de impotência e de negação. Puta merda, por que foram matar um personagem tão legal? É, meus amigos, é a tal montanha russa de emoções, que te leva pra um passeio, mas o seu lanche fica lá atrás, depois do gorfo, lá no último loop. O Spock soca uma parede enquanto a Chapel tá preocupada com ele, que não tá conseguindo controlar a emoção que deixou escapar. Ela insiste que isso não o torna fraco, isso o torna humano. Eles se abraçam e tem um momento bem genuíno ali, um momento real. Nos seus aposentos, Alan diz pro Paik que encontrou uma pista, ainda que fraca, sobre a família da menina Oriana, que fica fora do espaço da federação, mas ela ainda acha que vale a pena dar uma atenção. Uma missão como essas leva tempo, e Alan solicita uma licença formal. Então, por um tempo indeterminado, esse é outro personagem que deve deixar a série desfalcada. Alhura chega na ponte, olha pra estação de comunicações, e tem seu tempo pra pensar e uma decisão a tomar, enquanto o tema clássico de jornada nas estrelas aumenta no fundo. Pra mim, essa foi uma experiência e tanto. A historinha do episódio em si foi bacana, bem feitinha, independente de onde as ideias foram emprestadas ou do quanto de empréstimos realmente rolaram. Mas é evidente que o que torna o episódio algo de destaque é a sensação de perda. E eu sei que alguns vão dizer, nem deu tempo pra eu me apegar ao personagem. E tudo bem, cada um tem mesmo uma percepção diferente da vida e do mundo que nos cerca. Mas é justamente sobre isso, sobre essa conexão humana que tanto tem faltado entre a gente nos últimos tempos. O mundo pode ser um lugar lindo, maravilhoso e colorido, ou sombrio, desesperançado e frio. Isso só depende de nós. Eu sei que é difícil fazer a diferença sozinho, mas a nossa força vem do conjunto, do grupo, da união. Então, eu escolho ver esse episódio com esses olhos, de que tem uma mensagem bacana ali, mesmo com o vazio que ele deixa. E pra não curtir esse momento sozinho, eu trago os comentários dos queridos telanautas, onde o Carlos Tosh escreveu, Tem sido uma delícia acompanhar semanalmente SNW e suas resenhas sagazes e bem-humoradas. Heitor, você poderia falar um pouco sobre o autor do livro que o Dr. Mabenga lia pra sua filha? O retorno da Rukia no final me lembrou, de certa forma, o belíssimo episódio The Visitor, de Deep Space Nine. Mas o bom doutor pôde ter o consolo que o Jake não teve. Um abraço, vida louca e próspera. Salve, Carlos. Cara, que bom que você tocou nesse assunto. Eu fiquei com a sensação de que o episódio da semana passada não recebeu toda a atenção e carinho que devia. Então, eu vou tentar dar uma pincelada extra aqui. Em relação ao aspecto emocional, sem dúvidas, The Visitor é um dos mais sensíveis de Deep Space Nine. O autor do livro do episódio, a quem você está se referindo, é ninguém menos que Benny Russell, interpretado pelo fenomenal Avery Brooks. Em outro episódio, Fora da Casinha, que é um dos melhores da franquia. Mesmo, parecendo, não se encaixar perfeitamente com o resto do estilo narrativo da série a qual pertence. E qual o motivo disso? Bom, meio como em um episódio que poderia muito bem ter saído de além da imaginação, o episódio Far Beyond the Stars se baseia essencialmente em uma narrativa montada em cima de poesia. É uma leitura que fica entre o sonho e a provocação, onde nenhuma conclusão é alcançada até o final. Será que tudo aquilo era um delírio do Capitão Benjamin Sisko ou seria o Benjamin Sisko fruto da imaginação do escritor Benny Russell? Aquele foi um episódio feito para incomodar, para jogar na cara mesmo o quanto preconceitos e discriminações são atitudes escrotas, que mostra alguns escritores que eram obrigados a usar pseudônimos para terem a chance de trabalharem para aquela revista. Então, você me pergunta, o que isso tem a ver com o livro do doutor? Bom, como eu disse, o episódio O Reino Elísio tem múltiplas camadas de interpretação, assim como O Labirinto do Fauno ou Capex, e até o filme Contato, baseado no livro de Carl Sagan. Um autor que talvez não exista de fato, pode ser uma pista para mais de uma forma de se encarar o que acontece com a filha do Mabenga. Ela de fato foi ficar com a entidade da Nebulosa, ou toda aquela fantasia, foi uma forma dele lidar com o trauma da perda. Obrigado pelos elogios e pela participação. O Claudio Miguel Parra, que segundo a lenda é o tracker mais sortudo dos sorteios de eventos por aí, colocou. Como sempre, excelente review, muito obrigado. Gostei muito deste episódio, ver os atores com a possibilidade de fazer algo fora dos seus personagens foi muito bom. Claudião, seja bem-vindo, fico feliz em ter você por aqui, agradeço as palavras gentis. Em relação aos atores, eu achei a interação deles muito divertida de fato. Em primeira análise, faz a trama até parecer meio bobinha, né? Mas na minha opinião, tem algo muito profundo ali. O Juliano Souza mandou pra nós. Muito obrigado pelos excelentes reviews. Confesso que não curto muito esses episódios de fantasias simuladas. Lógico, com exceção de Inner Light. Mas esse contou com um enredo tão simples e gostosinho de assistir. E as atuações estavam tão boas. Como o capitão interpretando um covardão. Que se tornou um dos meus preferidos até agora. Gostei também deles terem evitado o dramalhão do doutor chorando pela filha perdida. Mostrando segundos depois dela ter partido que ela estava ótima, crescida. Ainda era humana e que o doutor não precisava chorar e poderia continuar sua vida normalmente. Show! Fala Juliano. Valeuzão, meu caro. Eu fico muito contente de ver que tem tanta variedade de interpretações. Tem quem ame e tem quem odeie. O que a nova safra de Star Trek tem nos trazido. Mas eu acho que o importante realmente é o respeito entre as opiniões diferentes. Esse momento da despedida é um exemplo do que eu falei sobre as camadas de interpretação. Pra alguns é isso. Simples assim. Ela tá bem e foi embora. Sem crise. E funciona. Pra outros ela morreu. E ele tá contando uma mentira confortável pra si mesmo. Pra poder conviver com a dor da perda. E tem várias coisas ao longo do episódio que podem dar suporte pra essa visão também. Louco, né? O amigo do canal, o Marcelo Neuri Hag, colocou. Olha, no início, quando eu vi que ia ser um episódio de fantasia, fuga da realidade, confesso que torci o nariz. Mas à medida que fui vendo, daí a gente vê as diferenças de produção e elenco dessa série em relação à Discovery. Por exemplo, se fosse com essa tripulação dessa última, acho que não teria um décimo do carisma desse pessoal. Como Strange New Worlds é bem feita, bem produzida, realmente dá gosto de assistir essa série. Uma das melhores produzidas na franquia dos últimos anos, que poderia figurar sem dúvida na era de ouro dessas séries de Star Trek. Anos 1990 e início dos anos 2000. Marcelo, a forma como a franquia era conduzida entre os anos 90 e os 2000, pra mim, estão no ponto mais alto de Star Trek. Se essa série fosse feita lá, certamente não seria exatamente o que nós estamos recebendo agora. Claro, por mil motivos. Mas é de se acreditar que mantivesse um estilo compatível com o que havia vindo antes. No tocante a personagens e propostas, eu também creio que a série teria sido gostosa de se ver naquela época. É possível que, de alguma forma, o sucesso desse retorno à fórmula acabe de alguma maneira afetando o como Discovery é produzida. Mas isso só o tempo dirá. Participando mais uma vez, temos o José Aguiar. Duas coisas. No começo, não embarquei muito no episódio, mas com o decorrer do mesmo, fui sentindo a direção dele e vi aonde iria acabar. Gostei do Hammer. Me fez lembrar um pouco do Doutor da Voyager. Se olharmos para trás, veremos o quanto os rabugentos de Star Trek sempre são lembrados. McCoy, Odo, Doutor, Tipol. O episódio foi muito bom e emocionante, especialmente o final. Um pequeno parêntese foi o Pyke. Ficou muito bom. Você via na cara dele que ele estava se divertindo? Mais uma vez, parabéns a você pelos comentários. José, como você vê, essa sensação é bastante recorrente. O pessoal começou não dando nada pelo episódio e muitos acabaram gostando do que receberam. E veja que irônico, não? Falamos do Hammer rabugento do episódio passado e nesse levam o cara embora. Triste, muito triste. Mais uma vez, obrigado pelo engajamento. E para fechar, o Jô Nilson Vicente Leite de Jesus comenta. A filha do Doutor se unindo com a Nebulosa poderia ser a entidade que formou o asteroide que se uniu com a Discovery? Poderia ser uma explicação certa. Ótima análise. Grande Jô Nilson, valeu por retornar. Olha, eu entendo o porque você imagina que existe uma relação entre a Nebulosa consciente e a esfera de dados que vai parar na Discovery. No entanto, nesse ponto do tempo, a esfera já fez o salto para o século 32 junto com a nave. Além de ambas terem características bastante diferentes. Seria preciso um pouco mais de explicação de como esses assuntos estariam de fato ligados. Povo lindo, vocês são uma audiência incrível e participativa. Eu agradeço por todas as demonstrações de apreço e espero continuar agradando. Valeu pelo voto de confiança. Agora que eu lembrei que semana que vem não tem mais o Hammer, eu vou ali chorar no cantinho em posição fetal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Forte abraço. Uma vida longa e próspera a todos. E até mais. Perdaço. Tchau. Tchau. Obrigado.